O poema acorda às onze horas desta manhã silenciosa, onde os carros passam sem fazer barulho. O sol bate na janela entreaberta e entra como espadas de luz perante a persiana que não desce até ao fim. Um café, um cigarro e a falta que os teus braços me fazem à volta deste corpo que pede água, que pede a tua boca, o teu sopro úmido, escarlate, que preenche a todas as noites, no calor dos dias, ao relento das aves. Hoje o Ferlingueti celebra 101 anos e é mais um dia em que esperamos o número da mortandade, anunciado em todas as televisões, em todos os dispositivos imóveis de medo e de tristeza, prontos a disparar golfadas de sal sobre a cama. O noturno de Chopin ajuda nesta espera aguda. Prolongamos a noite durante os dias, esperamos que nenhuma notícia nos bata à porta, com a sua artilharia roxa e silenciosa, invisível, terrivelmente invisível, que atravessa de automóvel as pedras do medo. 24 de Março No dia 40, nos 115 anos de adeus do Júlio Verne, o dia em que ele de facto visitou as 20 mil égos submarinas. No dia em que escrevo mais um poema, no quarto, na cama, a sair para fora de mim ou a entrar, não sei. O tempo é dislexia que não compreendo, que não conheço, um volto a que não estou habituado e que ciranda nas veias, hoje mais onduladas. Para onde foste, liberdade? Aparece. Diz que sim. Uma luz fresca que parte às janelas blindadas deste pesadelo, desta angústia de não te ter por perto, meu amor, meu doce, pássaro despovoado e limpo. Às vezes, pontualmente todas as tardes, vens à hora da visita, eu desço, fumamos à distância publicamente imposta, o tempo dos amores doentes já acabou. Já não há Romeus nem Julietas nas tragédias, nos teatros, na vida, em tudo e em nada, nada. Olhamos-nos, sorrimos timidamente, como se nos estivéssemos a conhecer. Ainda há timidez a dois metros da tua boca, do teu corpo frágil e belo que treme. Trememos, sim, como as terras que desabam. Penso as praias no rumor das ondas alegres, antes de se desfazerem em afetos nas areias, nos corpos morenos, queimados, suados à hora de mergulhar, de sorrir, de agradecer à natureza o facto de nos beijar, quando é nela que cuspimos violentamente com a prepotência da desdita civilização acidental. Pudesse um comboio de alta velocidade atropelar à passagem todos os indícios do perigo que vão silenciosamente se aproximando? E pensamos na vida como se fôssemos filósofos da auto-prescrição da fuga. Vamos à janela olhar para os vizinhos, também eles olhar as ruas silenciosas, vazias. E mais um dia que só passa lá fora, mas no alto. Na vida dos pássaros que voam em bando e se cruzam com aviões fazendo-lhes sombra. A Direção-Geral da Saúde anunciou esta terça-feira a existência de 29 mortes e 2.362 casos de Covid-19 em Portugal. E esta notícia até nos deixa banhados em alívio. Sim. Porque em Espanha morre muita, muitíssima gente. E em Itália não há espaços nos cemitérios. Assim ficamos todos mais terrivelmente contentes por termos tão brandos costumes e os braços caídos. Que nem um vírus se atreve a sacudir esta calma de gente assustada. E isso... Oh meu Deus. E isso revela de nós a formatação do quadrado mental, egodinâmico. Contamo-nos aos números, como fazem os políticos e as doenças mais letais do século. Que ainda há pouco começou. Mas que têm vindo a ser preparado no caldeirão de cobre do suicídio. Multidões que correm vendadas ao precipício. Fumo mais um cigarro. Sem ver a luz ao fundo de um túnel sombrio, pintado de cimento, como convém ao homem capitalista, burguês, futurista e tudo. Mas ela vem. Ah, se não vem. Era o que mais faltava se não viesses.